7h42 da manhã, mais um feriado prolongado, terminou. E como será que foi a movimentação nas rodovias, hein? Muita gente pode estar voltando hoje ainda, né, pra casa. Patrícia Piazza vai trazer pra gente essa prévia, ou a PRF já tem um balanço completo do feriado, hein, Pat? Pois é, Manu, a gente tá aqui com o inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, que já me adiantou que foram quatro mortes nas rodovias federais que cortam o estado e um festival de imprudências, viu, Manu? Bom dia pro senhor. O inspetor conta pra gente, de fato, muita gente aí esqueceu, né, de obedecer as leis de trânsito e de pegar a estrada com segurança. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia, Manuela, bom dia pra aqueles que nos acompanham. Olha, eu não acredito que esqueceu, não. Eu vou mais longe. Foram irresponsáveis, faltou educação acima de tudo. Respeita a vida. Porque se você for analisar, são mais de 6 mil infrações anotadas pela polícia num feriado que, de uma certa forma, costuma ser tranquilo. Isso faz com que nós possamos replanejar essas próximas operações, como a 12 de outubro, que é a padroeira do Brasil, como também de finados. Lembrando que quem está na estrada precisa ter cautela. Muita gente está voltando pra casa agora há pouco e até meio de movimento costuma ser intenso. Já temos informação aí de alguns pequenos acidentes acontecendo da 050, da 153. E muita gente com sono, cansado, porque também resolveu ficar até mais tarde e continuou naquela questão da injeção de bebida alcoólica. Eu não me lembro de um feriado da independência, pelo menos não teve nos últimos anos, mas o número de condutores alcoolizados é muito elevado. Deve sair esse balanço daqui a pouquinho, mas são 75 flagrantes de condutores alcoolizados só nesse feriado, que não costuma ser movido pela embriaguez. Quais foram as principais infrações cometidas? Olha, sem sombra de dúvida, o excesso de velocidade são mais de 3 mil imagens, quase 4 mil, velocidades de 170, 180 até 193. E curiosamente, em rodovias em bom estado de conservação, que normalmente são colocadas pra fazer com que o cidadão viaje seguro, tranquilo. E quem anda nessa velocidade traz insegurança. As ultrapassagens proibidas foi a segunda mais, pelo menos aqui a gente pôde observar, seguida da não utilização do cinto de segurança. Além, evidentemente, da embriaguez ovulante. Mas são números que nos fazem refletir e traçar um novo planejamento nesses próximos feriados. A gente teve um acidente grave com dois óbitos no norte do estado, né? Como que foi esse acidente? Olha, as quatro mortes, Patrícia, aconteceram exatamente no primeiro dia, sendo que essas duas primeiras aconteceram na 153, na região de São Luís do Norte. Uma colisão transversal entre um carro de passeio e uma carreta que cruzava a rodovia. Falta de atenção, excesso de velocidade é o que a gente pode perceber nessa irregularidade. Nesse acidente morrem dois homens com idades aproximadas de 40 anos. Outro acidente também que pra nós era pra ser evitado, podia ter sido evitado se o motorista fosse habilitado. Uma ultrapassagem num local proibido. Esse carro bate de frente pra um outro carro, deixam quatro pessoas machucadas, enquanto que o inabilitado acabou morrendo. E a quarta morte na região de Cocalzinho, próxima a Corumbá. Quando o motociclista bate num carro de passeio, cai no chão, uma caminhonete vem, atropela o cidadão e mata. 50 anos de idade. Ou seja, todas essas irregularidades poderiam ter sido evitadas e vidas serem preservadas. Qual a orientação? A gente tem um feriado próximo chegando, 12 de outubro, o senhor falou que vai ter toda uma preparação pra uma nova operação também. Qual a orientação pra esse motorista, pra já ficar atento a partir de agora, desde o momento ali da manutenção do veículo, que já é muito importante também? Então, vai ser mais um feriado semelhante a esse, com quase 40 dias, sem nenhum intervalo pra que as pessoas possam viajar. E que, com certeza, vai ter muita movimentação. Então, pra quem vai viajar, já replaneja essa viagem com tempo, com tranquilidade, colocando o seu carro em dia, a sua documentação em dia. Mas, principalmente, refletir sobre o que ela vai fazer. Eu vou pra onde? Qual a distância que eu vou seguir? Então, é ter cuidado, cautela e respeitar a legislação. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, Manu. Infelizmente, quatro mortes nesse feriado, né? Nessa operação do 7 de setembro, o feriado da independência. E a gente espera que, no próximo feriado, a gente volte aqui sem nenhum óbito, sem nenhuma morte e sem tantas infrações cometidas, né, Manu? 6 mil autuações é muita coisa. A gente fica se perguntando onde o pessoal toca a cabeça, que é tão simples respeitar ali as leis de trânsito, viajar com a família, né, tranquilamente, com os amigos, a vida em primeiro lugar, Manu. É, Paty, não adianta, né? A gente sabe que as infrações, elas que acabam provocando esses acidentes, né? O excesso de velocidade, a ultrapassagem proibida, a bebida com direção a essa combinação que a gente sabe que acaba sendo fatal. E aí é o que a Paty falou, o que as pessoas têm na cabeça, onde que essas pessoas estão com a cabeça, pra achar que isso não vai resultar em acidente ou não vai resultar... Se você não quer pensar no acidente, pensa na multa, pelo menos, né? Você ir e voltar com segurança, né? Você respeitar a sua família, pra isso basta respeitar a lei de trânsito, é tão simples. 7h48 da manhã, obrigada, Paty, pelas informações. 8h48 da manhã, obrigada, 7h48 da manhã, obrigada, congratulações.